Se você gosta de dramas que você começa achando que é uma coisa e termina vendo que a outra é completamente diferente, ou seja, doramas surpreendentes, hoje eu tenho um maravilhoso pra te indicar. Olá, Beyond Malzeiros de plantão! Sim, hoje é dia de eu falar de Além do Mal. Vou fazer uma resenha com um pouco menos de edição, porque já fazia muito tempo que eu tava segurando pra contar pra vocês sobre o que eu achei, né, desse drama. Falei, não, vou ligar a câmera, vou sair falando, porque eu preciso panfletar esse drama pra vocês. Ah, assim, o vídeo vai ser... Eu vou te explicar um pouquinho sobre a sinopse, vou falar sobre elenco, vou falar um pouco sobre direção e roteirista. Baekson vai estar aí no meio, que é a premiação que ele ganhou uns meses atrás. E no final, vou te contar o que eu achei, né, se vale a pena você começar ou não. Mas essa ordem fica por aqui, que eu prometo que você vai sair aí doido pra assistir esse drama. E se você assistiu já, conta nos comentários que eu quero saber e também já quero saber o que você achou. Se você gostou, se você recomenda esse drama pra quem passar por aqui nesse vídeo. Bom, o drama vai contar ali a história de um serial killer que passou por uma cidadezinha muitos anos atrás, cometeu um crime, sumiu, né, um crime de um jeito aí bem complicado. Eu vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Mas eu vou não dar spoiler, porque eu quero que você vá assistir. Ele vai, ele comete esse crime, passam-se alguns anos, um policial volta pra cidade pra abrir esse caso morto, né, aquele caso frio, caso morto, né, arquivo morto, eu amava essa série, inclusive. E aí, nessa abertura desse caso, né, reabrir o caso, acaba acontecendo outra morte muito semelhante, como se o serial killer tivesse voltado. E aí a gente fica naquela, aquele coração na mão, né, é um drama policial, é um drama repleto de camadas, repleto de tensões, que fazem com que a gente assista aflito, que a gente não sabe o que vai fazer, o quem é, quem não é, quem matou, quem não matou. Enfim, se você gosta desse tipo de drama, se joga, porque esse aqui é incrível. Além do mal, um drama Netflix, né, você consegue ver tanto na Netflix quanto no Viki, né, ele teve aquele aoezinho de primeiro falar que ia lançar no Netflix, não lançou, depois acabou lançando, né, e veio com tudo aí, com um elenco de peso, onde a gente tem como protagonista o Shin Han Kyung e o Yo Jin-kun. O Yo Jin-kun, ele tá em O Palhaço Coroado, que estreou recentemente na Netflix também, e ele também fez a voz da inteligência artificial de startup, e fez um robô em My Absolute Boyfriend. Eu adoro esse ator, super recomendo os dramas que ele faz, porque normalmente são histórias bem interessantes, assim, diferentes e interessantes. E o Shin Han Kyung também é um ator fabuloso, e aqui ele entrega uma atuação impecável. A gente tem outros atores incríveis no elenco, vale ficar de olho, todo mundo te passa toda a atenção que precisa ser passada, te passa todas as questões ali, através de um olhar, através do próprio roteiro, que eu já vou falar, mas através das interpretações. E, assim, é de deixar você assistindo o drama de pé, de tão maravilhoso, assim. Eu realmente tô passada com esse drama. E no roteiro e direção, a gente tem uma diretora, que é uma coisa que eu acho muito interessante quando a Coreia e outros países investem na direção feminina, né? A gente tem aqui a Shin Nayeon, que é uma diretora incrível, incrível. Nova, porém incrível, tem feito um trabalho belíssimo. E no roteiro, a Kim Sodin, que também é uma roteirista maravilhosa. Essa duplinha conseguiu fazer ali um trabalho genial de estruturação de roteiro. Pra mim, assim, mesmo qualquer buraco que tenha no drama, ele faz sentido. Acho que é um roteiro muito bem escrito, né? Porque foi aquilo que eu te falei no início. No começo, você acha que o drama vai por um caminho e que ele vai te entregar algo. E no final, ele vai ali virando e vai virando a história. E quando você vê, você se pergunta como você chegou ali. Como você foi parar naquele lugar. Como você foi parar naquela história. E isso é muito sensacional. É brilhante como as viradas são feitas através do roteiro. E a fotografia tá impecável. A equipe de produção é maravilhosa, né? A gente tem aqui um dramão. No Baeksan, o drama levou o melhor drama, melhor roteiro e melhor ator pro Shin Han Kyung. Então, assim, já temos aí uma trinca maravilhosa que eu acho que pode te ajudar a convencer a assistir o drama. E se você me perguntar, Carol, vale a pena assistir? Bom, se você gosta de suspense, de drama policial, boas interpretações, um elenco incrível, se joga porque não tem erro. Você vai amar esse drama. Ele é incrível. Uma história perfeita, assim. Acho que foi... Esse prêmio do Baeksan não foi à toa. Realmente foi um drama incrível de acompanhar. É um drama incrível de acompanhar. Fica aqui o meu convite de você ir até a Netflix, assistir esse drama Netflix, né? Vai lá, se joga, prepara a pipoca, mas assiste, assim, com a janela aberta. Não por medo, tá, gente? Mas é porque a história, ela é contada de uma forma muito... Assim, apesar de ser uma história pesada, as cenas, as falas, os sons, eles são muito sutis. Então, pra você não perder nada, você precisa estar ligado. Toma uma xícara de café, deixa o celular um pouquinho ali de lado, pra você não deixar nada passar e não se perder ao longo do enredo. Porque tem bastante coisa ali nas entrelinhas pra você observar. E também, principalmente, essa coisa que eu te falei do som, de ser algo mais baixo, né? Eles não precisam fazer uma ação com barulho ou estardalhaço. É tudo na plenitude aqui, assim, ó. Pra te deixar ainda mais reflectivo ali com a questão. Deixar ainda mais preso na história, mas na plenitudezinha, na malemolência ali. Ó, que dramão, viu? Assiste e depois me conta o que você achou que eu vou amar saber. Volta aqui pra me contar nesse vídeo. Deixa nos comentários se você já assistiu, o que você achou. Se vale a pena, se você gostou do elenco, se você gostou do drama, que eu vou amar saber. Não esquece de curtir esse vídeo, que é muito importante aqui pro canal. E também pra trazer mais dorameiros pro nosso clubinho. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve pra não perder nada. Nada, porque eu tô aqui sempre falando de dramas todas as segundas e quintas ao meio-dia. E também lives de dorama ao longo da semana. E é isso, gente, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.